Essa daqui é especialmente pra quem fez o L. O presidente Lula sancionou o aumento de salário de ministro do Supremo Tribunal Federal de R$ 39 mil pra R$ 46 mil. Ou seja, só em aumento de salário, o Lula concedeu mais do que 90% da população recebe. De salário, só em aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E quer mais? Quer mais pra você que fez o L? Além disso, Lula e Haddad anunciaram que não vão aumentar, não vão reajustar o salário mínimo. Que foi uma promessa de campanha deles, reajustar o salário mínimo pra cima da inflação. Parece diferente! O que, na minha visão, isso é uma discussão extremamente profunda e complexa. Que não adianta você aumentar o salário mínimo se você não aumentar a produtividade do país. Porque isso só vai gerar informalidade. Isso só vai fazer com que as pessoas não empreguem porque não vai ter o ganho suficiente pra poder empregar aquelas pessoas. Não vai ter a produtividade suficiente. A economia não vai estar aquecida o suficiente pra empregar aquelas pessoas. Mas essa é outra discussão. A minha discussão é a seguinte. Foi promessa de campanha. Foi promessa de campanha pros eleitores do Lula. Dos eleitores mais pobres vão ter ganho real. Porque com ganho real eles vão movimentar a economia. Movimentando a economia vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego. Vai ser um ciclo virtuoso. Vai ter o efeito multiplicador. Para de mentir! Toda aquela tese petista econômica que a gente já conhece. Que já fundou o nosso país. E no final das contas você teve aumento do ministro supremo tribunal federal. Mas você não vai ter o aumento do salário mínimo que foi prometido. Agora sim. Esse é pra ver a cara de fato de quem fez o L. Quer mais? Não vai dar! Também tem pra empresário que fez o L. De maneira impressionante tem empresário. Tem gente que emprega. Que assina a carteira. E que vota no PT. Burrice. De maneira uma coisa que me assusta. Mas existe isso também. E vai ter uma paulada já anunciada pelo Haddad contra os empresários. Duas pauladas aliás. Que eu vou falar logo depois. Que o quê? Que você se inscrever no canal. Que você clicar no sininho para você receber as notificações. Entrar no nosso Discord. No nosso WhatsApp. No nosso Telegram. E no Clube MBL. Para receber as notícias e informações. Bastidores de Brasília em primeira mão. E ter acesso aos nossos documentários. E mini documentários que têm sido produzidos ao longo do tempo. Muito bem. Qual que é a paulada que o Haddad já anunciou? Três. Aliás, duas não. Eu tinha falado uma. Depois falei duas. São três pauladas que o Haddad já anunciou. Primeiro. Aumentar PIS e COFINS em cima de combustíveis. Aumentar imposto sobre os combustíveis. Nós tivemos uma redução de PIS e COFINS em cima dos combustíveis. E agora o Haddad quer aumentar PIS e COFINS em cima dos combustíveis. O combustível que já está caro e que está ficando cada vez mais caro. Está ficando cada vez mais caro. E vamos lembrar que o Bolsonaro baixou o preço dos combustíveis na marretada. Isso, entre outras medidas. Gerou um roubo de mais de 400 bilhões de reais. Se levantados pela Fundação Getúlio Pagas. E que a gente vai pagar a conta agora de qualquer maneira. Agora. Essa conta deveria ser paga com corte de gasto. Não com aumento de imposto. Porque com o aumento de imposto você só vai penalizar mais ainda a população. Mantendo essa máquina de transferência de renda. Para mim sim. Se eu tenho uma missão de vida. É acabar ou mitigar ou lutar o máximo possível. Contra o nosso sistema perverso. Que tira dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. Que tira do mais pobre para dar para uma elite pública. Que ganha altos salários e está concentrada em Brasília. No funcionalismo público federal. Na classe política. Na elite do judiciário, do ministério público. E numa elite privada corrupta que vive de benefício do governo. Que vive de privilégio concedido pelo governo. Minha missão de vida. E aí óbvio que isso inclui cortar imposto. Porque o imposto pesa sobre o mais pobre. E é enviado institucionalmente para o mais rico. Para uma elite. Seja pública. Seja privada. Mais do que isso. Vai voltar o voto de qualidade do CARF. O que é voto de qualidade do CARF? Quando você tem uma discussão. Se você deve ou se você não deve o imposto. Você tem uma empresa. E aí você vai discutir com a Receita. Se você deve ou não deve o imposto. Você discute isso primeiro. Na esfera administrativa. Não no poder judiciário. Mas no poder executivo. Num tribunal administrativo. Que é o CARF. Que decide se você deve aquele imposto. Se você não deve aquele imposto. E o que era o voto de qualidade? O voto de qualidade era o voto de Minerva. O voto de Atena. Atena! Cala a boca. O voto que decidia em caso de empate. Em caso de empate você tinha esse voto. E esse voto. Por que ele é ruim? Porque sem o voto de Minerva. Sem o voto de qualidade do CARF. Presume-se que quem tem razão é o contribuinte. Se tiver empate. Na dúvida. Quem tem razão é o contribuinte. Na dúvida. Se eu devo ou se eu não devo o imposto. Eu não devo. Se tem dúvida. Entre os próprios conselheiros. Do tribunal administrativo. Que foi constituído. Para julgar se o sujeito deve ou se não deve aquele tributo. Ele não deve. Por isso. Que voltar com o voto de qualidade do CARF. É ruim. Porque significa. Que em várias hipóteses. Em que você. Hoje. Não pagaria imposto. Vai passar a pagar por uma mudança de entendimento do governo. Porque tem dúvida sobre aquilo. E aquela dúvida vai ser sanada. Por um sujeito que pode votar a favor do governo. E muitas vezes. Vai votar a favor do governo. Muitas vezes vai votar a favor do governo. Outra paulada em cima dos empresários. E a outra. Mais uma paulada. Já é o estudo que está sendo encomendado. Pelo Haddad. Para aumentar imposto. Que é uma coisa que a gente já sabia. É uma coisa que todo mundo já sabia. E você teria isso. Você teria aumento de imposto. Por parte dos petistas. Então. Mais absoluto. Mais absoluto. Estelionato eleitoral. Aumentando o salário de ministro supremo. E assim. O Lula vai sancionar também. Aumento de salário. Para os deputados e para os senadores. Vai sancionar aumento de salário. Para o procurador-geral da república. Vai sancionar o aumento de salário. Para os servidores da câmara dos deputados. Vai sancionar o aumento de salário. Que foi aprovado pela câmara. Vergonhosamente. Que vocês viram. O trabalho de obstrução. Que eu fiz. E de denúncia. Que eu fiz. Logo no final do ano passado. Nessa matéria. Que veio de pauladas. Em um monte de programas de lei. Para votar aumento. E que eu denunciei. E que infelizmente. Boa parte da população. Pouco se lixou para isso. Que é uma deficiência que a gente tem. A maior parte da população. Não se interessa pelas matérias. Que estão sendo votadas. No congresso nacional. Vota no cara. Porque o cara levou uma obra. Para a cidade dele. É um defeito que nós temos. Olha. Deputados. Que votam esse tipo de coisa. Tem culpa de muita coisa. Mas não tem culpa de terem sido eleitos. A culpa deles terem sido eleitos. É do eleitor. Não chegou de uma nave ali, ninja. Podia ter um discurso populista. Aqui para vocês. Demagógico. Dizendo que. Um discurso fácil. Dizendo que toda a culpa do desastre do Brasil. É da classe política. Nós temos uma grande população. Boa. Honesta. Trabalhadora. E a classe política é a que não presta. Isso não é verdade. Nós temos problema também. Na população. Que ou vem de voto. Ou não sabe votar. Não se aprofunda. Não lembra em quem votou. Não busca saber qual é a função do sujeito que ele está votando. E aí a gente tem esse tipo de votação. E vai ser sancionado pelo Lula. E o salário mínimo não vai aumentar. Para você petista que fez o L esperando esse aumento. Não vai ter esse aumento. Essa decisão já foi tomada pelo Haddad e pelo Lula. Então se você está satisfeito. Você está feliz. Espera. Espera. Eu já disse. Eu já disse isso no ano passado. E repito. Nós vamos viver a pior crise da história do Brasil. Nós vamos viver a pior crise econômica da história do Brasil. Estamos vivendo uma das piores crises políticas já. Com quebra-quebra. Invasão de Congresso Nacional. Abuso do Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos institucionalmente, politicamente vivendo aquilo. E agora economicamente nós vamos viver também por causa dessas medidas desastrosas por parte do governo. Legenda Adriana Zanotto